para camarão é o camarão tu sobe na garupa de todo mundo que foi é meu amigo você sobe na garupa todo todo mundo que eu vejo você tá enguiçada tiffany como você já teve alguma coisa eu nunca fiquei com nenhum eu não tenho nenhum crush nesse momento além de você você tava dando ideia até no meu primo que ele falou hoje na casa da bovó que o goiabinha não mas eu e o goiabinha tem outro lance você não perdoa nem família tiffany não garota você pega a família você pega irmão você pega dois irmãos meu primo tudo tiffany tu vem também que tu me bate agora também gosta de você tava você tava você tava gado na minha amiga queijinho a kelly a kelly você fez com ela você tava gelando junto comigo não você gado você gado ela e você quer falar ainda que eu que estou traindo você fica agradando qualquer pernilonga qualquer pernilonga qualquer pernilonga que tu gada você não pode ver uma voz e você que não vale nada que você não vale nada que a gente não vale nada você não vale nada vamos pegar nossa moto vem vamos embora vem vida vem cadê vamos pegar você mais que acabou para qualquer um que vem a ver a batucar do seu lado vem jamais eu vou subir na moto daquele menino ai alguém podia puxar o carro antes vem aqui minha vida vem aqui vamos minha vida vamos é que eu tô de salto vamos vamos queijinho um dois três vai dar pra minha mulher não vou matar vai não vai não vai não ele é resenha nem a gente nem namorado não oi 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 dp é aí tá voltando fala que tá voltando que isso amor tô voltando ele vai chutar nós da moto não vai não vai ele vai ele é maluco menino é dele ele é louco já deve ter ido para outra garagem esse tempo ele vai vir atrás menino não vale não vai por relaxa a é quem é que dá várias mt pô mt ah eu acho que a gente já se conheceu uma vez. Tu é a Tiffany? Aham, aham. Eu mesmo, eu mesmo. Ah, eu fortaleço lá, pô. Ah, verdade. Sim, 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 sim. Eu fortaleço lá, pô. Cadê esse doido, hein? Não, ele vai vir atrás da gente, MT. Fica tranquila, fica tranquila. MT, tu é bom na fuga? Ah, com toda a certeza do mundo. Fica tranquila. Não, Fê. Mas só de moto, só me garanto na moto. Tá, vou confiar então, MT. Cadê ele? Ele é maluco. MT, ele sabe onde eu tô, cada passo que eu dou, ele sabe onde eu tô. Eita, porra. É mesmo? Sim, 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 sim. Parece coisa de mal, parece que ele colocou até um GPS em mim, tá ligado? Eita, porra. Aham. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Não, eu fico... Olha só assim ali. Ele sumiu, pô. Ele deve ter ido lá pra favela. É mesmo? Vamos passar lá então. Mas tem que tomar cuidado que ele vê tudo, MT. Ah, fica tranquilo, fica tranquilo. Não, Fê, só então. Se ele vir atrás, ele vai ficar engressado, pô. Ah, é? É mesmo? Caralho. Sou bom, sou bom na fuga, relaxa. Ó, vou confiar. Me garanto, eu me garanto, hein. Vou te mostrar que eu sou bom na fuga então, já. Não, Fê, só, Fê, só. Já, então. Vou mostrar pra tu. Aham. A gente tem meio atrás, já é? Eu dou um tiro pro alto aqui, tu tenta dar fuga. É, ó, tu vai vir aqui. Tu chega aqui, ó. Aham. Caralho. E fica enquiçado o carrinho, já. Entendeu? Porra. Ali já ficou um, já. Porra, já ficou todo mundo ali. Alguém consegue fazer aquilo? Caralho. É o... A malta-aranha? É, tu faz umas paradas diferentes, entendeu? Caralho, nunca que eu ia fazer isso na minha vida. Nunca? Que isso, fô. Eu não sei fazer essas coisas, não. Essa daqui tem... Tem essa daqui ali que dá pra subir aqui. Meu, véi. Dá pra fazer um monte. Tem uma aqui da rampa. Caralho. Tem um monte que faz aquela ali, tá? Eu vou te chamar pra vender droga comigo, porque, porra, nunca vou ser presa. Eu tô vendo lá no piso, ó, rapaziada, já ficou esse, já. Caralho. Eu tô em choque ainda com aquela ali, com o movimento. Eita, porra. O movimento das robas. Se a moto não for boa, esqueça tudo. Vai ficar. Esqueça, esqueça tudo. Ah, dá até medo. Dá até voltar a descer aqui, que ele nem vai... Vai que ele chega a qualquer momento ali. Valeu, tipo. Valeu, valeu. Oi, tio. Acabei de falar que tu tava sumida. Que sumida só maior... Obrigado.